Jó! Cosida! E já bom, coco. É enorme, Cobar, Alba, noina E aí E aí E aí E aí E aí E a gente vai rolar de um outro! A gente vai rolar... ...e o que... ...e o que... ...e o que... ...e o que... E o que... ...e o que... ...a que... ...a que eu... ...a que eu as mãe... ...a que eu estou a fazer. ...tanto eu estou a... Número 1 É, eu vou te dizer, se eu te dar! É, eu vou te dar! É, eu vou te dar! Já, eu vou te dar! Já!